Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Então vou poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós Sei que você vai querer ser uma de nós Quando o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar Um nuvem, a mente bateia Colora minha vida com tudo que imagino Cadê as puta? Então galera, no vídeo de hoje eu vou reagir a música do MC KKL Solteiro até morrer, de trás pra frente, hein? E se vocês gostaram, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, hein? Então vou dar um play aqui Não sei, é do amor? Não sei, é do amor? Não sei, é do amor? Força Força de novo Senhor que estou em lobby Senhor que estou em lobby Senhor que estou em lobby E aí Faraó, ele se bem lá dentro, faraó. 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 Faraó. Faraó, ele se bem lá dentro. Faraó.